Olá meus amigos do canal, mais uma vez aqui meus amigos na Serra do Jardim 2, vou mostrar para vocês aqui uma propriedadezinha bem legal para você construir um sítiozinho bacana viu, são 20 tarefas no estado do Pernambuco, Araripina que vai dar igual a 6 hectares, passa um pouquinho, bem localizada, bem bacana, bem legal tem já vários sítio bem legal meus amigos, vou mostrar aqui para eu girar um pouquinho aqui para vocês, na beira da estrada principal aqui, sentido Araripina, nesse espé de Acalipa ali a estrada principal, sentido é o Salito no Ceará, fica mesmo aqui assim, 16km para a cidade de Araripina, 23km para a cidade do Salito, vou até mais ali na frente mostrar um pouco para vocês, ela pega subindo assim meus amigos ó, aí vai, vou dar um zoom aqui para ver se você dá de ver ó, aqui ó, aí pega lá naquela cerca, passando naquelas aves altas lá ó, indo para cá ó, onde tem vários pontos de energia meus amigos, um ponto já de energia ó, dá de puxar, e dá de puxar dessa casa que eu mostrei, outro ponto aqui lá ó, ele vai reto aqui ó, vai reto, vou mostrar a estrada aqui ó, que dá acesso ao terreno, ela fica um pouco afastada da estrada principal, isso é bem legal né, quando fica muito próximo não é muito bom né, vocês sabem, aqui ó, a estrada que dá acesso aqui, a estrada passa aqui ó, a principal ó, Araripina, Salito, que tá de frente com o sol, para o terreno ó, diretamente para o terreno, vou até aqui no canto mostrar para vocês, a divisa você pega esses cajueiros aqui meus amigos ó, é um pedacinho de terra até bom, dá de criar, plantar, parte da reserva eu pego lá, vou mostrar aqui para vocês ó, a reserva lá na frente ó, tem a parte de Mato Grosso, bem bacana, é perto de posto d'água, tem uns postos aqui, que é da comunidade, tem mais ou menos dois quilômetros por poço, água mineral meus amigos, quando a comunidade não paga água, posto de saúde, mercadinhos, você vê a visão aqui da propriedade, é bem bacana viu, é uma terra bem boa, ela dá catinho, caso você queira criar, e o preço aqui tá melhor ainda meus amigos, vinte e quatro mil reais, vou deixar todas as informações, contato, na descrição aí, do vídeo, caso você interesse, tá procurando aí, Wilson Souza, que a gente faz negócio, se você quiser me dar uma olhada, pode vir também, que a gente já mostra com o maior prazer, bom que você conhece a região, eu sempre tenho falado para vocês, aqui né, que não é sertão, é Pernambuco, mas não é sertão meus amigos, aqui é a Serra do Ararito, tem umas pessoas que não conhecem, interpreta como sertão, você vê que uma coisa boa, terra toda macia viu, pra Ana não tem uma pedra, uma coisa boa, vai cantar aqui ó, tá de frente ao sol, você vê que não é bem, bem vistoso ó, não é deserto, tem várias casas ó, tá um pouco de frente ao sol ó, vai roça, parece que tá dentro da água né, é aquele só meus amigos ó, lá tem uma cerca, faz canto lá, lá ele vai pra lá ó, vai até perto daquele posto lá ó, rete, é aquilo vai reto, são 6 hectares meu amigo, passa de 6, 20 tarefas, fácil de acesso, o acesso não é tão difícil, se liga aí no canal meus amigos, que essa semana vai ter uns vídeos topados de bons viu, vídeo de chakras, com água encanada, com poço, bem legal, lembrando a vocês que o mês que entra tem novidade de mini chakras meus amigos, compra facilitada, com o precinho daquele jeito que vocês gostam, o precinho bem acessível, o precinho bom, se liga aí no canal ok, a qualquer momento a gente tá soltando os vídeos aí, que vende bem rápido né, essas mini chakras, graças a Deus, quero agradecer a Deus, primeiramente, e segundo vocês né, pela força que vem nos dando, compartilhando aí, os vídeos com familiares e amigos, se inscrevendo, e dando total apoio a gente aí né, e aí meus amigos, é o terreno passando lá, mostrei mais uma vez ó, olha, olha lá, e os vizinhos ó, os cajuírios aqui pra fazer a extrema ó, o cajuírio novo mas já tá florando ó, olha a flor ó, tem época que dá bastante cajuírios amigos, essas terras né, umas terras frias, o que plantar ela dá, é isso aí meus amigos, aqui foi mais um, pequenininho um vídeo, o canal Feiras de Eventos, o canal Wilson Souza, é, caso você interesse essa propriedade, aqui fica, explica mais uma vez, Serra do Jardim, 2, Araripina, Pernambuco, 16km para a cidade, da Araripina, as margens da, da rodagem principal, que dá acesso a Salito, 22km por Salito, 16km para Araripina, é, bem bacana, as margens da rodagem principal, não tem erro, aqui você pode, entrar lá na BR-585, quando tem um posto de gasolina da BR-585, você sai diretamente aqui, beleza, foi mais um pequeno vídeo aí, fiquem todos com Deus, é, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, tamo junto meus amigos.